Pessoal, aqui nós temos um gráfico, na realidade, que ele compara a estabilidade relativa dos radicais ao quilo, tá bom? Então, na realidade, é um gráfico de comparação da energia potencial. Se vocês observarem, tá? O radical primário, aqui nesse primeiro gráfico, nós temos a comparação da energia envolvida para um radical primário e um radical secundário. O que a gente observa? Que a energia envolvida para a formação do radical secundário é menor do que para o radical primário, tá bom? E aí, quando a gente compara aqui também, comparando um radical primário com um radical terciário, a energia envolvida para o radical terciário também é menor, tá bom? Em relação ao radical primário. E se a gente comparar também esses valores para o secundário e terciário, vocês vão ver que a energia para o radical secundário é menor em relação à energia para o radical terciário. O que nós precisamos entender? Uma vez que o cloro vem e, vou até voltar na outra estrutura aqui, uma vez que o átomo de cloro vem e ataca o carbono arrancando um hidrogênio, vai formar um radical, ok? Se ele atacar, vamos voltar aqui para o propano, se ele atacar esse carbono aqui que eu estou marcando com o mouse, tá bom? Se ele atacar esse carbono do centro, nós vamos ter a formação de um radical primário, um radical alquila primário, tá? Se ele atacar esse carbono do centro, nós vamos ter a formação de um radical alquila secundário. No caso do metilpropano, qualquer um desses carbonos aqui, ó, da ponta, se for removido um hidrogênio, nós vamos ter a formação de um radical primário. E se for arrancado esse hidrogênio que está no carbono aqui do centro, nós vamos ter a formação de um radical terciário, ok? Então, esse é um ponto importante, porque uma vez que o átomo de cloro, eu estou falando cloro de uma maneira geral, mas poderia ser bromo, tá bom? O átomo de um halogênio, eu estou exemplificando como cloro porque foi o que nós mais utilizamos aqui, tá? Uma vez que o cloro vem e arranca esse átomo de hidrogênio, o que que isso significa? Vai formar o radical. E o radical, ele é uma espécie instável quimicamente, por quê? Porque está faltando uma ligação nele, está faltando um elétron para garantir estabilidade, tá bom? E o que que significa? O que que significa é que se é uma espécie instável, aquele que vai se formar preferencialmente é aquele que tiver uma menor energia envolvida, ok? E qual que representa uma menor energia envolvida, comparando os três? Seria um radical terciário, ok? Depois secundário e depois primário. Então, aqui vocês têm, representei o gráfico, né? Para vocês entenderem em termos de valor, mas aqui a gente tem uma sequência. O radical terciário é o radical mais estável de todos. Seguindo do secundário, primário e metílico. O que é o radical metílico? É que só tem um carbono, só vai existir quando a gente estiver fazendo a cloração do metano, tá? Que seria o caso de uma substância contendo um carbono só. Por que isso, pessoal? O radical, então, por exemplo, o que que eu estou mostrando aqui? Que no radical terciário, o hidrogênio que foi arrancado pelo átomo de cloro, pelo radical cloro, foi o que estava ligado ao carbono terciário. E aí, esse carbono ficou deficiente de elétrons. Quanto mais carbonos nós tivermos ao redor desse átomo que está faltando uma ligação, mais estável vai ser o radical, ok? O que que isso significa? Esses grupos alquilas, né, que seriam esses carbonos ao redor do carbono central, são grupos doadores de elétrons. Então, é como se a presença desses grupos, ok, contribuísse para a deficiência desse elétron que está faltando aqui. Então, como o carbono tenciário tem muito mais átomos de carbono, né, ao seu redor, significa que ele é mais estável, ele está menos deficiente desse elétron que está faltando, né, dessa ligação que está faltando. E o que que isso significa? Quando nós temos carbonos, né, moléculas orgânicas, com mais de três, a partir de três átomos de carbono, o produto principal da nossa reação, quando eu falo produto principal, aquele que se forma numa quantidade maior, o produto majoritário é proveniente, ok, de um radical terciário, ok? Seguido do secundário, primário e metílico. Então, vai seguir essa estabilidade, tá bom? Vamos ver exemplos. Aqui nós temos o isobutano, né, que é um nome comercial, que seria o metilpropano, tá? Então, nós temos aqui o isobutano e a reação de cloração, tá? O que que acontece? O cloro, pessoal, na realidade, ele pode entrar aqui nessa extremidade, como ele pode entrar nesse carbono terciário. E aqui vocês têm a porcentagem, né, de cada um desses compostos que são formados, e além da porcentagem de cada um desses compostos que são formados, nós ainda temos uma infinidade de compostos policlorados, ok? O cloro, pessoal, ele não é seletivo, que é o que nós vamos discutir aqui um pouquinho. A cloração dos alcanos superiores, ou seja, a partir de dois, né, três átomos de carbono, ela é vantajosa? Não, não é vantajosa. Essa reação não é vantajosa, do ponto de vista prático. Por quê? Porque nós temos a probabilidade de formação de muitos compostos. Então, mesmo a gente tendo essa questão da estabilidade dos radicais, que é o que vai direcionar o produto principal da reação, nós também temos um problema, que é a questão do cloro não ser muito seletivo.